Fala Adepto Encarnado, seja bem-vindo. Este é o canal Notícias do Benfica. Aqui estás bem informado com as principais novidades do nosso Sport Lisboa e Benfica. E para que tenhas acesso a todos os nossos conteúdos em primeira mão, já deixa um like no vídeo, subscreva o canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos que publicamos aqui. Agora vamos à informação. O jogador Gabriel, médio-brasileiro, que também tem nacionalidade portuguesa, teve a sua entrada nos encarnados em 2018 e custou cerca de 10 milhões de euros, mais precisamente, 9,67 milhões, conforme anunciado pelo Benfica. Gabriel, que atualmente joga no Algarafa por empréstimo, infelizmente está fora das contas das águias para competir na próxima época, e a solução desejada pela SAD benfiquista é vender os jogadores. O clube de Algarafa tem ainda a opção de compra se pagar 6 milhões de euros. A pedido do então treinador Rui Vitória, aquela época, Gabriel foi adquirido aos espanhóis do Leganês, no entanto, o jogador não conseguiu muito espaço no plantel das águias, e assim continuou a sua carreira no Algarafa do Catar, cuja entrega está a chegar ao fim. Contudo, não significa que a situação de Gabriel seja assim tão má. O médio de 28 anos tem vários clubes brasileiros no seu encalço, como o Botafogo, que já fez uma oferta formal para a contratação do jogador, mesmo que não atinja o valor solicitado pelas águias. O Benfica aposta na possibilidade de surgirem melhores propostas, com base no volume de clubes interessados pelo jogador. No entanto, o clube de Lisboa considera a decisão de Gabriel, se aceita ou não rumar ao Botafogo. Portanto, o que podemos entender de tudo isso, é que o futebol brasileiro seja o mais provável destino de Gabriel nesse momento, seja ingressar no Botafogo, clube que já demonstrou grande interesse em negociar os jogadores, ou para outro clube daquele país. Isso é tudo por enquanto. Comente abaixo o que pensa da decisão do Benfica de dispensar Gabriel. E se gostou deste conteúdo, não se faça em deixar o seu gosto no vídeo e subscreva o canal para receber mais vídeos de notícias do Benfica. Vamos que vamos adeptos benfiquistas e até o próximo vídeo.